Fala aí nerd, eu sou Marco Júnior e bem-vindo ao especial de Halloween desse canal, que já tem dois vídeos que vou colocar na descrição para você assistir. Blade, o caçador de vampiros e Dog Soldiers, cães de caça, ambos de 2002. Se você caiu de paraquedas nesse canal, seja bem-vindo a esse novo episódio de terror em que falaremos de Contos da Cripta, uma série de TV que foi exibida de 1989 até 1996, com histórias de terror apresentadas pelo Guardião da Cripta, com a dublagem eternizada por John Cassir. A série foi baseada nos quadrinhos homônimos da década de 50, publicadas pela EC Comics. O sucesso do programa inspirou e realizou duas produções para o cinema. A primeira foi Os Demônios da Noite, Demons Night, de 1995, com direção de Ernest R. Dickerson, e a segunda, Bordel of Blood, Bordel de Sangue, de 1996, de Gilbert Adler. Um terceiro filme que não merece nosso review é Ritual de 2002, o mais fraco de todos, dirigido por Avi Nesher, que também foi planejado para ir aos cinemas, mas acabou sendo lançado diretamente em vídeo, pois não tinha conexão com os longas anteriores e a série Contos da Cripta. A nossa retrospectiva e crítica de hoje, no especial de Halloween, é sobre o primeiro filme, Demons Night, Os Demônios da Noite, de 1995. Mas antes de continuarmos, para apoiar o canal, dê um clique em inscrever-se e ative as notificações para receber o aviso de vídeos novos, que é muito importante para a gente. Dentre as inúmeras antologias, influenciadas pelas clássicas Além da Imaginação e Quinta Dimensão, uma despontou como interessante entretenimento para os fãs de histórias curtas de horror, principalmente dos quadrinhos no final dos anos 80, que foi Contos da Cripta, que teve como principal fonte de inspiração as revistas da EC Comics da década de 50, como a de mesmo nome e outras derivadas, com produção da HBO, que usou em conteúdos de violência e nudez. A série sobreviveu por incríveis 93 episódios em sete temporadas, de 1989 a 1996, tendo participações de atores conhecidos em momentos do mais puro humor negro. A marca da série era sem dúvida o seu apresentador. Cada episódio era contado de maneira divertida pelo guardião da cripta, o Creep Keeper, com movimento e interação com o auxílio de um boneco bem caracterizado e similar ao dos quadrinhos com dublagem eternizada por John Cassir. Vários atores, como Martin Sheen, Brooke Shields, Brad Pitt e até mesmo Arnold Schwarzenegger, circularam pelos cenários assustadores para contar histórias curtas, como aquelas que contamos aos amigos nas noites de insônia no terraço de nossa casa. A série também era conhecida pela sua abertura, que era um verdadeiro passeio no estilo casa do terror, dos parques de diversão, com a marcante trilha de Danny Elfman, até o encontro com seu anfitrião nas profundezas da mansão assombrada. Os Demônios da Noite foi o primeiro filme de contos da cripta no cinema e foi dirigido por Ernest R. Dickerson, primeiro diretor negro, a trabalhar com o cinema fantástico. Tem uma trilha sonora recheada de heavy metal e rock alternativo. E no elenco do filme, temos Billy Zane, Jada Pinkett Smith, William Sadler, C.C. Pounder, Dick Miller, Brenda Beck e Thomas Hayden Church. Demônios da Noite começa com a perseguição a carro na estrada, onde o coletor, interpretado por Billy Zane, está atrás de Frank Breaker, feito por William Sadler. A perseguição culmina em um violento acidente. O xerife Tupper e o policial Bob Martel seguem a pista do fugitivo até uma igreja abandonada que agora serve de hotel onde ele se esconde, deixando até o momento o espectador com dúvidas sobre quem poderia ser o herói ou o vilão dessa história. No hotel, Frank é recebido pela dona do estabelecimento, Irene, feita por C.C. H. Pounder e sua funcionária, Jerry Line, interpretada na época pela jovem atriz, Jada Pinkett Smith, além de outros presentes, como o bêbado tio Willie, Dick Miller, a prostituta Cordelia, Brenda Bake e seu namorado, Roach, interpretado por Thomas Hayden Church, que era rival do apaixonado, o Wally Enfield, Charlie Fleischer. O coletor revela-se como uma verdadeira ameaça ao arrebentar a cabeça de um policial com um soco, sendo logo em seguida expulso do local por Frank Breaker, que coloca a cruz contendo o sangue de Cristo no seu rosto. Do lado de fora da igreja, o coletor corta a própria mão e amaldiçoa os presentes a encontrar-se com uma raça de demônios de aparência sombria, olhos e boca brilhantes, em um ótimo tratamento da equipe de efeitos de maquiagem. Frank despeja pequenas gotas de sangue nas entradas e janelas do hotel para selar a passagem dessas criaturas que tentarão a todo custo entrar no local, usando truques de sedução, ilusões e possessões demoníacas. Frank contará aos presentes que a chave que contém o sangue de Cristo é uma das sete desenvolvidas e espalhadas pelo mundo para impedir que as trevas assumam a terra. Depois de recolher seis chaves, o coletor quer a última restante que está no poder de Frank desde a Primeira Guerra Mundial, quando ele foi amaldiçoado a protegê-la dos coletores até as estrelas em sua mão se organizarem para o fim do ciclo. Diante dessa ameaça, o grupo tentará sobreviver às investidas demoníacas do coletor e seus monstros e a reação agressiva de Roche, namorado de Cordelia, que acredita resolver todos os problemas entregando a chave para o coletor. Contudo, ao fazer isso, Roche verá que está muito enganado. Sem poupar sangue e violência na tela grande, Os Demônios da Noite, apesar de ser dos anos 90, é bem gore, como nos filmes dos anos 80, ao trabalhar monstros bem caracterizados e muitas cenas com desmembramentos, corpos explodindo com entranhas e vísceras espalhadas por todos os lados, além de uma boa atuação de seu elenco nas situações extremas. Temos uma referência à revista EC Comics, que é relembrada com a presença do garoto Danny, que encontra um exemplar no sótão e faz comparação das cenas que está presenciando com a dos desenhos da revista. Demônios da Noite, mesmo não sendo uma história oriunda das páginas da revista, traz aspectos dos quadrinhos e sabe divertir com seus exageros e equilibra momentos assustadores com bom humor. O filme foi uma produção intencionalmente feita para os fãs de quadrinhos e de horror gráfico e foi um sucesso de público e crítica, mas também recebeu algumas reclamações com alguns críticos dizendo que o filme era infantil e não merecia ter sido exibido nos cinemas. Sobre essas opiniões negativas e exageradas, não podemos esquecer que o principal objetivo do cinema fantástico é a diversão. Além disso, este filme faz uma crítica direta à histeria contra os gibis de terror da década de 50 nos Estados Unidos, que gerou até censura. O filme também é relevante ao prestar sua reverência ao clássico dos clássicos dos filmes de pessoas encurraladas dentro de uma casa, que é o filme de zumbis A Noite dos Mortos Vivos, de Jorge E. Romero. Além de inovar com a inserção de fortes personagens femininas e negras em um filme de terror mainstream, que também foi realizado por um diretor negro. Demônios da Noite continua cultuado e com boa avaliação. E após eu dar uma nova conferida no filme, mais de 25 anos depois, posso afirmar que ele continua assustador e bem realizado. É uma ótima produção de monstros, com todos os clichês e cenas que contêm violência e muita claustrofobia. E de forma curiosa e simbólica, o filme termina com o diretor, guardião da cripta, sendo decapitado no tapete vermelho em Hollywood, por não seguir os padrões do cinema por não fazer um filme de qualidade para a indústria que seja merecedor de um Oscar. E a minha nota para os Demônios da Noite é 7. Por hoje é só pessoal, e se você curte a série e os filmes de contos da cripta, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para você apoiar o canal comprando os DVDs e Blu-ray na Amazon. Lembrando também que temos um link para a compra de quadrinhos. E não perca a continuação direta deste vídeo, que terá a retrospectiva do segundo e último filme de contos da cripta no cinema, chamado Bordelo of Blood, Bordel de Sangue, de 1996. Para não perder esse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino para receber um aviso de sua postagem no canal. Um forte abraço e até a próxima!